Vou gravar a partir de agora, mas eu não estou vendo... Ah, perfeito, está gravando. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Esta aqui é a nossa aula 13 de Direito Administrativo 2, Ato Administrativo. Esta aula, esse tema é mais interminável do que o mês de agosto, que agosto já terminou, estamos no meio de setembro e não terminou ainda o tema Ato Administrativo. Então, vamos dar continuidade com a última parte desse tema, que tem a ver com a convalidação ou sanatória dos atos administrativos. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, está tudo certo. Ótimo. Vou aumentar o volume aqui para ver se fica mais fácil. Nós falamos na aula passada que existem formas de retirada do ato do ordenamento jurídico, aliás, existem formas que o ato é tirado por força de nova lei. O ato anterior, ele acaba se tornando caduco, uma caducidade. Há também a contraposição no nível dos efeitos, ou na dimensão dos efeitos, na dimensão da eficácia. Um novo ato administrativo, que não tem nada a ver com o anterior, retira a eficácia do anterior. É a situação de abrogação ou revogação tácita. E nós tivemos depois as explicações a respeito de retirada do ato, retirada que pode se dar por cassação, por revogação e por anulação ou invalidação. No caso de revogação, apenas a autoridade pública que pôs aquele ato anteriormente tem competência para revogá-lo. É impossível uma outra autoridade revogar o ato de quem realizou. Não existe a possibilidade do judiciário revogar um ato administrativo. Ainda que o juiz escreva na sentença, ainda que os ministros do Supremo não acordam unânime, escrevam revogamos o ato administrativo ou revogamos a lei, na verdade isso não acontece. A única autoridade que pode revogar uma lei é o próprio Congresso Nacional, a única autoridade que pode revogar um ato administrativo é a própria autoridade que baixou aquele ato. E a revogação é a declaração de que aquele ato deixa de valer, mas ele era válido, ele existia, era válido, eficaz e execuível até aquele momento. No caso de anulação ou invalidação, por força do princípio da autotutela e da estrita legalidade, toda autoridade pública que baixou um ato pode declarar aquele ato inválido, do mesmo jeito que o judiciário existe para isso. O judiciário foi criado para essa função, declarar nulos os atos e válidos de nulidade. Então, se por acaso a própria autoridade não declarar que um ato está cheio de vícios e deve ser invalidado, é possível ir ao judiciário e o judiciário não vai se imiscuir do seu dever constitucional de avaliar toda a questão de ameaça de direito ou lesão a direito e vai declarar a nulidade daquele ato. No caso do judiciário, já existia a possibilidade dele declarar o ato ou a lei nula de pleno direito, mas propor a modulação dos efeitos da sua decisão, para que não haja uma situação de anomia, para que não haja uma situação de, puxa vida, a gente tinha uma lei que organizava essa situação, tinha um ato administrativo que organizava essa situação, como que a gente vai fazer de agora em diante que a gente declarou que é nulo? É preciso criar uma regra de transição e, às vezes, o judiciário, em vez de criar a regra de transição, ele propõe a continuidade dos efeitos daquela lei ou daquele ato declarado nulo de pleno direito até que venha uma nova lei ou um novo ato que substitua aquele e, a partir daquele momento, a legalidade volta a ser instaurada. Em direito público, isso é possível também desde 2018, afinal de outubro de 2018, pelas alterações que aconteceram na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas aqui eu quero tratar de convalidação de atos nulos, ou seja, o ato é completamente nulo, o ato deveria ser excluído do ordenamento jurídico, mas por força do princípio constitucional da eficácia, por conta, desculpe, do princípio constitucional da eficiência, perdão, vocês não ouviram este erro que acabou de acontecer, mas por força do princípio constitucional do artigo 37 da Constituição Federal e 111 da Constituição do Estado de São Paulo, o ato pode ser convalidado ou aperfeiçoado ou sanado. São três sinônimos que estão na página 9 do nosso roteiro, desculpe, página 10 do nosso roteiro, e tem 12.6. Convalidação ou saneamento, são dois nomes, ou sanatória também, é uma técnica utilizada pela administração pública para suprir vício que desnatura o ato administrativo, com efeitos retroativos à data em que foi praticado, a fim de que ele possa continuar a produzir os efeitos desejados. Existe uma nulidade terrível naquele ato administrativo, um vício que poderia ser a causa da invalidação ou da nulidade daquele ato, porém, pela eficiência para evitar retrabalho, prefere-se convalidar o ato administrativo para que não haja necessidade de refazer tudo o que foi feito. Ele recai sobre ilegalidades, mas nem todo ato ilegal pode ser convalidado. Tem que tomar cuidado aqui nesse aspecto. O que eu vou falar para vocês é muito de doutrina. E eu vou mostrar para vocês que a doutrina fala uma coisa e a jurisprudência faz outra. Então, tomem cuidado quando vocês pegarem autores que dizem que apenas alguns tipos de vícios são convalidados e outros não. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, mas, por favor, em concursos públicos e em exame de ordem, vale o que os autores falam, não vale o que eu estou falando. Um dia eu ainda vou escrever um livro, mas eu serei minoritário. Então, não adianta nada, fiquem com a maioria para poderem ir bem nos seus exames e nos seus concursos. Continuando a leitura. A questão dos limites da convalidação é um dos temas mais polêmicos do direito administrativo, pois envolve o questionamento sobre o que seria aproveitável de um ato irregular, onde se colida em legalidade e necessidade de estabilização dos defeitos desejados. Isso é uma coisa interessantíssima. Às vezes, a segurança jurídica está em manter as coisas do jeito que elas foram feitas. Alguns chamam isso até de teoria do ato consumado. Eu não gosto muito desse termo, dessa expressão. Vamos continuar com a leitura. Trata-se do mesmo entendimento de Celso Antônio Mandeira de Mello, que argumenta que se a administração estiver diante de ato suscetível de convalidação, ela tem o dever de convalidá-lo. E se estiver diante de ato insuscetível de convalidação, há obrigação de invalidação do ato, exceto em duas hipóteses. Quando houver escoado o prazo da invalidação, e dois, quando, embora não vencido o prazo, o ato viciado for ampliativo da esfera jurídica de administrados de boa-fé. Está meio enrolado. Eu acho que ficou meio complicado. Vamos melhorar isso. Artigo 5. Se vocês tiverem acesso ao texto da Lei 9784, eu queria ler para vocês, eu queria discutir com vocês os dois artigos fundamentais dessa discussão. O artigo 53 e o artigo 55. Se alguém que é bom de Google aí puder achar a lei e transpor os artigos 53 e 55 aqui para o chat, todo mundo vai ter acesso. Então, peço essa gentileza a algum de vocês que é bom de Google. Mas, no artigo 53, nós temos uma norma de caráter, uma norma que toda doutrina entende como natureza vinculada. Está escrito assim no artigo... Ah, Bruna já foi, já voltou. Está escrito assim no artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos com derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Nós temos duas orações aqui. Elas são coordenadas, elas não são subordinadas. Então, tomem cuidado com a interpretação. Vocês lembram de análise sintática, né? Pois é, eu também não. No artigo 53, está escrito assim... Começa assim a primeira oração. A administração deve. É uma imposição ao administrador público. Ele tem o dever de declarar inválidos os seus próprios atos quando houver vício de legalidade. Ou seja, se você ler o artigo 53 da primeira parte, está dizendo assim... Toda vez que o administrador público encontrar um ato administrativo com alguma nulidade, o dever dele é invalidá-lo. Ou seja, é uma situação de direito vinculado, de direito administrativo, o ato vinculado. Ele tem o dever de fazer aquilo e não tem que pensar. Ele tem simplesmente que executar o comando normativo. Faça isso, invalide o seu ato nulo. É o que está escrito. A gente entende perfeitamente. É o que está escrito lá. Tem a vírgula. Está dizendo assim... E pode revogá-los. Atenção. O ato administrativo, que é nulo, que possui vício, deve ser invalidado. Qualquer ato administrativo pode ser revogado. Não é porque o ato é nulo que o administrador deve revogar o ato nulo. Não está escrito isso e não é essa a ideia que o artigo deveria passar para nós. Aliás, a revogação pressupõe que o ato revogado é válido, não tem vício nenhum, estava funcionando bem até aquele momento. Claro que a administração pública, para evitar discussões sobre refazer os efeitos ou corrigir os efeitos de um ato nulo, em vez de ele declarar a nulidade, ele revoga, deixa as coisas para trás, finge que não aconteceu e começa a vida a partir daquele momento. Ele pode fazer isso? Até pode. Mas não é essa a ideia do artigo. O artigo 53 aqui está dizendo o seguinte. Existem atos administrativos que podem conter nulidade, podem conter vícios. Neste caso, o administrador deve declarar-los nulos, invalidados. E existem atos administrativos, aliás, quaisquer atos administrativos podem, se baixados pelo administrador público, serem declarados válidos, mas a partir daquele momento não são mais convenientes, não são mais oportunos e devem ser revogados. E uma coisa importante, não existe possibilidade jurídica de revogação de atos vinculados. Se você quiser anotar até isso, eu sei que tem isso escrito no roteiro, mas o administrador público não tem nenhuma possibilidade jurídica de revogar um ato vinculado. Se a lei determina a execução de um ato, aquele ato deve ser realizado conforme o comando da própria lei. Não há possibilidade de revogar atos vinculados. Os únicos atos administrativos revogáveis são os discricionários, aqueles que foram postos pelo próprio administrador conforme o entendimento dele. Se o entendimento é dele, pode chegar um momento que ele não entende mais aquele jeito e revoga aquele ato. Ok? Isso quer dizer, eu não estou muito preocupado agora em falar do e pode revogados. Ah, e respeitados os direitos adquiridos significa que, ainda que um ato válido seja revogado, toda a organização jurídica, todas as relações jurídicas que aconteceram e se realizaram, se cristalizaram na forma de atos jurídicos perfeitos, de direitos adquiridos e até de coisa julgada no caso do judiciário, não podem ser alterados pela revogação. A revogação gera efeitos do ponto da revogação em diante. Tudo que foi adquirido, todos os direitos conquistados até aquele momento pela organização normativa anterior, tudo que foi cristalizado até aquele momento, não é passível de mudança pela revogação. Mas olha só, se você por acaso tem um direito adquirido ou se você acha que tem um direito adquirido, se você acha que tem um ato jurídico perfeito, vem o judiciário, vem o próprio administrador e declara que o seu direito adquirido ou seu ato jurídico perfeito foi construído em cima de um vício, tudo aquilo que você construiu pode desmoronar, pode esfarelar, pode virar pó, porque você não tem direitos adquiridos onde há algum vício nos fundamentos da sua construção. Você pode simplesmente perder tudo, você achava que tinha alguma coisa, a declaração de nulidade daquele ato sobre o qual você construiu o seu ato jurídico perfeito, o seu direito adquirido, destrói aquilo que você construiu como se nunca tivesse existido. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E aí tem uma coisa importantíssima que vocês aprenderam lá em Direito Civil 1, ou em Introdução ao Estudo do Direito, que é o fenômeno da prescrição e da decadência. Existe um momento no tempo em que a própria legislação, o próprio ordenamento jurídico, cria seguranças. Ou seja, ainda que tenha havido problemas, vícios, nulidades no passado, essas nulidades, elas se consolidam, elas passam a integrar a organização normativa daquele país, de modo que não é possível mais pela prescrição ajuizar uma ação para discutir aquilo e, posteriormente, não há nem direito algum a ser pleteado. Ainda que haja uma nulidade lá no passado, aquela nulidade foi estabilizada pela prescrição aquisitiva pelo tempo. O melhor exemplo que nós temos é o Zucapião. Vamos imaginar o seguinte, você chega em um determinado local armado, você é miliciando, sai atirando, tira porra de bomba para tudo quanto é lado, expulsa toda a população daquele local e você passa a ser o único morador de um bairro inteiro numa cidade. E quem chegar lá, você atira, ou seja, você, de uma forma violenta e completamente ilegal, se tornou o possuidor por uma questão de violência física, expulsando todos os moradores daquela região. Dez anos depois, ou melhor, 15 anos depois, você ou seus parentes, você ficou lá e não teve mais, durante esses 15 anos, nenhuma pessoa tentando voltar ali para o lugar, as pessoas simplesmente fugiram de medo, ou você fez ainda melhor, né? Você matou todo mundo, que aí não tinha como chegar ninguém no lugar. Pelo amor de Deus, eu não estou dando ideia para ninguém, é só um exemplo completamente fora de propósito, tá bom? Eu não pensei em ninguém para dar esse exemplo. 15 anos depois, é possível ir até o judiciário e pedir a declaração jurídica ou judiciária de usucapião daquela área. A partir da usucapião, sim, usucapião é substantivo feminino, você vai ter o direito líquido e certo, você vai ter o justo título de uma área que você ou seu, ou seu antecessor, recebeu ou ganhou de uma maneira completamente violente, ilícita, completamente anti-jurídica. Mas existe a estabilização dos efeitos. Em direito público, a prazo é sempre de 5 anos. Ainda que algo tenha acontecido de maneira ilícita no passado, o administrador, ele tem o prazo prescricional e o prazo decadencial de 5 anos. Eu não me lembro agora a norma jurídica, é lá da década de 30 do século passado, que determina que as prescrições em direito público são de 5 anos. Mas o artigo 54 dessa lei 9784 determina que o prazo decadencial de validação, invalidação, declaração de validade de atos administrativos é de 5 anos também. Ou seja, após 5 anos, ainda que um ato seja completamente nulo, ainda que ele tenha vício nos 5 elementos, ele deverá ser considerado estabilizado, só podendo ser discutido judiciariamente. Porque, afinal de contas, lembrem-se, nulidade é norma de ordem pública e ela pode ser alegada a qualquer momento. Porém, dentro do prazo prescricional, dentro do prazo decadencial, é um negócio complicado a discutir isso no direito não só brasileiro, mas no ocidental. O prazo prescricional judicial é mais amplo do que o prazo decadencial e administrativo. O que eu quis dizer aqui? Nós temos uma situação de nulidade, nós temos uma situação de ato viciado, nós temos uma situação de nulidade, mas é perfeitamente possível que as pessoas que receberam aquele ato de boa-fé, que não contribuíram para o vício, eles possam defender o seu direito adquirido. Mas é uma bela discussão, porque, afinal de contas, a supermacia do interesse público é sempre sobre o interesse privado. Ou seja, numa discussão dessas, muitas vezes, o direito de um particular de boa-fé não vai se sobrepor ao interesse público de invalidação daquele ato administrativo. Tanto que eu escrevi logo em seguida, no próximo parágrafo, que nós preferimos aderir, eu prefiro aderir, ao entendimento do Edmir Neto de Araújo, que disse que não há dever de convalidar um ato anulado, mas existe um dever de recompor a legalidade, que no caso do vício de anulabilidade é realizado tanto pela invalidação como pela convalidação. Veja, existe o dever de, encontrando um problema, resolver o problema. o administrador, o administrador, ele deve, pelo artigo 53, resolver o problema declarando aquele ato nulo de pleno direito. É o dever dele, ele precisa fazer aquilo, é um dever vinculado, mas que coisa doida, no artigo 55, está dizendo que, embora o ato seja nulo, ele deva declarar a sua anulidade pelo artigo 53, pelo artigo 55, ele pode convalidar. Ou seja, ele reconhece uma anulidade, porém, embora ele tenha o dever de anular, naquela situação específica, ele, discricionariamente, convalidará aquele ato. Durma com um barulho desses. Meu Deus, mas, e o esqueminha, como é que eu faço? É sim ou é não? Pois é, é talvez. É uma situação em que o administrador público deverá decidir, entre a estrita legalidade, invalida logo essa porcaria viciada, ou decide pela eficiência. Puxa vida, vamos resolver isso da melhor maneira possível, vamos compor a situação, vamos convalidar isso para não ter que fazer todo o trabalho de reconstrução dessa situação como um todo, que é muito complicada e tem muito terceiro de boa fé. Todo ato administrativo tem presunção de legalidade, todo ato administrativo tem presunção de supremacia do interesse público, as pessoas receberam aquele ato, começaram a se organizar, ou seja, fizemos toda uma situação, a comunidade toda se estabeleceu de um determinado jeito e se estabeleceu em cima de uma nulidade. A gente vai ter que desfazer tudo, vai causar uma comoção social muito grande, vamos convalidar, vamos modular os efeitos no sentido da lei da ação de constitucionalidade. ou seja, nós podemos como administradores públicos, o administrador público pode, pelo artigo 55 da lei 9784, decidir não por invalidar o ato. Veja, a convalidação reconhece a existência do vício. Não existe convalidação que finge que o vício não existe. O administrador identifica o vício, identifica que há um erro terrível naquele lugar, naquele ato administrativo, e ele convalida, ele sana, ele corrige essa situação e essa correção vai lá no dia em que o ato foi criado e aquele ato é convalidado para que tudo que ele tinha de errado, como num milagre, como numa ficção jurídica que é o direito, passa a ser considerado perfeito. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para ficar mais fácil, tá bom? Mas, veja, no artigo, eu vou ler o artigo 55 para vocês. Em decisão na qual se evidencia e não acarretar em lesão ao interesse público nem prejuízo ao terceiro, ou seja, o administrador viu que tem um ato nulo, mas essa nulidade não causou problema para ninguém, ou ele declara que não causou problema para ninguém, tá bom? Nessa situação, ele está dizendo assim, olha, se os atos apresentarem defeitos sanáveis, eles podem ser convalidados pela própria administração. Então, vejam, pela letra do artigo 55, está dizendo que os atos administrativos com vício que podem ser convalidados são apenas os vícios que gerem defeitos sanáveis. É meio óbvio, né? O defeito sanável pode ser sanado, o defeito insanável não pode ser sanado, é meio língua portuguesa aqui, né? Se é sanável podemos corrigir, se é insanável não temos o que fazer. Então, está escrito ali que os defeitos sanáveis poderão ser convalidados. Não está dizendo que eles deverão ser convalidados. Na verdade, o artigo 53 fala isso, os atos deverão ser declarados nulos de pleno direito e jogados fora. Mas, o 55 diz que, olha, por causa do princípio de eficiência, por causa da boa administração, para regular o nosso planejamento, para a gente não ter retrabalho, para funcionar melhor, para garantir a estabilidade da vida dos juridicionados ou dos administrados de boa fé, vamos fazer aqui um acochambramento, vamos fazer aqui uma gambiarra jurídica, certo? E essa gambiarra, na verdade, não é gambiarra, não é uma coisa feita de qualquer jeito, é uma técnica muito sofisticada. Eu chamei de gambiarra jurídica, mas o ato de sanar, o ato de convalidar, é de uma sofisticação impressionante, é uma construção jurídica, uma construção do direito administrativo que merece créditos, que merece elogios. Eu brinquei para gambiarra, porque nós, assim, um pouco mais velhos que estamos acostumados com o Eli Lopes Meirelles, o Seabra Fagones é tão velho quanto o Eli Lopes Meirelles, ele sempre foi a favor de sanar os atos administrativos, mas nós aqui que estudamos direito público por Eli Lopes Meirelles, no caso eu, temos uma dificuldade muito grande de ver uma situação em que o ato é nulo, tinha que jogar fora e a gente corrige aquilo. Mas veja, não há problema nenhum. Se você, por acaso, quiser pegar, sei lá, cristianismo, o cristianismo pega a pessoa que está totalmente errada e a torna pela crença em Jesus Cristo alguém totalmente bom, alguém totalmente novo. Ou seja, a pessoa ia para o inferno e a partir do momento em que ela reconhece Jesus, ela se torna completamente renovada, ela está com validade e vai para o céu. Veja, a mesma pessoa que a partir de um, veja, por uma crença nela existe a possibilidade de um defeito que era completamente terrível ser com validade e a pessoa vai para o céu. Veja, eu estou dando um exemplo aqui completamente fora do direito para ver que existe a possibilidade de você corrigir coisas erradas em vez de você jogá-las fora. existe isso na religião, existe isso na moral, existem teorias morais que não permitem que você corrija uma coisa que você, assim, qualquer falha, qualquer erro tem que jogar no lixo, tem que jogar fora, tem que destruir, mas existe nas próprias teorias morais a possibilidade de você convalidar, corrigir, recuperar uma situação completamente viciada, certo? E no direito constitucional existe a possibilidade de modulação de efeitos que é justamente nesse sentido. Puxa, a vida daquela lei tinha que ser jogada fora, tinha que ser destruída, mas vamos aproveitá-la, vamos dar solução de continuidade, vamos modular os efeitos dela até que uma nova lei a sobreponha e a gente não tem a solução de continuidade, as coisas possam se organizar enquanto isso. O administrador público, ao invalidar um ato administrativo, ele fica desesperado porque, puxa, qual é a lei que eu vou aplicar de ofício agora se o ato que aplicava a lei foi declarado nulo? Como é que eu organizo a minha vida nesse íntegro? E como é que eu reconstruo tudo aquilo que foi construído anteriormente? Tudo isso é muito complicado. Então, veja, ainda que seja difícil para pessoas como eu acreditar ou entender ou aceitar que algo inválido possa ser corrigido, recuperado e refeito e bola para frente como se tudo estivesse direito desde o início, existem outros exemplos em direito constitucional e teoria moral e religião que permitem que autorizam que reconhecem que já estão acostumados com essa possibilidade. Então, veja, a partir do momento que a administração pública reconhece um ato nulo e o convalida é algo tão bem feito é algo tão sofisticado é algo tão estruturado normativamente quanto a declaração de nulidade. é meio complicado o texto porque a gente está acostumado pelos esqueminhas que se o ato é vinculado nós temos que fazer daquele jeito não há oportunidade para fazer de outro jeito. A lei manda invalidar mas a lei também diz que pode convalidar. Se eles repararam que o administrador público está diante de uma opção ele pode tanto optar pelo ato vinculado quanto optar pelo ato discricionário. Ele tem uma discricionalidade aqui ele escolhe ele decide qual dos dois fazer. é bem complicado porque nós não aprendemos isso nos esqueminhos. Eu vou dar outro exemplo interessante essa é ótima. No Código de Trânsito Brasileiro está escrito que a autoridade de trânsito tem o dever de te multar se ele te pega fazendo coisa errada vai fazer uma bandalha vai fazer uma bandalheira no trânsito o fiscal de trânsito tem o dever de te multar mas logo em seguida está dizendo o seguinte o fiscal de trânsito poderá naquela situação específica orientar você em vez de te multar. ou seja ele tem a prerrogativa de decidir naquela situação se é melhor te multar ou te orientar e não te dar multa nenhuma. Ele tem essa opção ele pode decidir entre um e outro geralmente ele decide pela multa mas ele pode decidir do outro jeito do mesmo jeito aqui o administrador em caso de nulidade ele pode ele pode propor pela eficiência a correção a revisão a recomposição do ordenamento jurídico de modo aquele ato que era nulo passa a ser validado passa a ser corrigido passa a ser sanado ou saneado ok? continuando e aqui o texto da lei diz os atos que podem ser convalidados são aqueles que possuem defeitos sanáveis é meio óbvio porque o defeito que for insanável você não consegue corrigir algo que é insanável não tem como você sanar ok? e aí vem a doutrina e alguma jurisprudência antiga vem e fala o seguinte olha pela teoria dos atos administrativos aliás pela teoria dos atos jurídicos nós temos três situações de atos sanáveis e temos duas situações que são insanáveis vocês vão pegar na doutrina e praticamente toda a doutrina diz isso todo livro que vocês vão ler eu não gente eu confesso a vocês que por causa da pandemia eu não atualizei minha leitura todo ano eu leio as novas edições dos livros que eu utilizo mas este ano eu confesso a vocês não deu tempo de fazer isso mas até o ano passado pelo menos está escrito assim em praticamente todos os livros você pega Irene Nohara você pega Celso Antônio de Mendes pega Maria Silva Zana de Pietro Edmil Né de Araújo pega José de Santos Carvalho Filho até edição do ano passado está escrito assim nós temos cinco elementos do ato administrativo competência forma finalidade motivo e objeto e nós temos três elementos que nós conhecemos já do ato jurídico ou de direito privado capacidade no caso nossa competência nós temos forma e nós temos objeto a doutrina declara com todas as letras que os defeitos sanáveis são os defeitos nesses três elementos aqui que nós conhecemos do direito privado vamos dar exemplo dos três primeira situação de convalidação de ato administrativo com sanando vício na competência esse é o meu favorito vamos imaginar que nós temos um problema de ébola aqui em campinas e nós já estamos com pandemia né ano passado esse exemplo era bom esse ano por causa da pandemia do covid fica complicado mas vamos imaginar que nós temos um problema de ébola em campinas e o prefeito da cidade ele fica desesperado com medo de pegar ébola ele pega um avião e foge para algum país e o vice-prefeito foge junto os dois acovardaram se fugiram e o secretário de saúde também se acovardou e foi embora gente eu dou esse exemplo aqui há vários mandatos então não é o prefeito atual qualquer prefeito tá certo quando vocês assistirem isso aqui que vai estar no youtube depois alguns anos depois pode ser qualquer prefeito qualquer cidade e na prefeitura não tem autoridade competente para baixar algum ato administrativo de compra das vacinas ou seja o prefeito fugiu o vice-prefeito fugiu o secretário de saúde fugiu e o secretário de assuntos jurídicos também fugiu o secretário de educação fugiu só ficou o secretário de hip hop eu não sei nem se existe secretaria de hip hop de rap certo de funk de pagode dependendo da cidade secretaria de sertanejo tá mas o único cara que estava na cidade ou a única secretária que estava na cidade era secretária de sertanejo eu fiz isso com algumas carinhas ficaram felizes quando eu falei sertanejo então deixa quieto eu particularmente não vejo hora que o sertanejo universitário vai fazer estágio no exterior e não volte mais para o Brasil mas é posição minha você fica à vontade para continuar gostando da sua música sertaneja eu não consigo curtir muito esse sertanejo de apartamento eu tenho saudade do sertanejo raiz voltando aqui a matéria essa secretária do sertanejo secretária do hip hop secretária do rap do funk sei lá ele é a única autoridade pública que estava na prefeitura e ele assina o ato administrativo autorizando a compra de sei lá a cidade tem um milhão de habitantes um milhão de doses de vacina para imunizar toda a população da cidade contra a epidemia do ébola no dia seguinte dois dias depois chega por avião da China da Índia dos Estados Unidos da Alemanha o lote com um milhão de vacinas toda a cidade é imunizada pergunto secretário de hip hop secretário de sertanejo é autoridade competente para autorizar um gasto de um milhão sei lá de quantos bilhões de dólares para comprar um milhão de vacinas nem aqui nem na cidade de vocês secretário o único secretário com competência para gastar um dinheiro desse e com autorização legislativa é o prefeito o vício no caso o prefeito não está ou o secretário de saúde ou seja esse ato é completamente nulo só que esse ato completamente nulo salvou a população inteira veja o cara é um herói a secretária eu vou até ouvir sertanejo por causa dela é uma heroína ela salvou a população você vai dizer que ela deve responder por improbidade administrativa que ela causou por vício de competência o ato deve ser considerado nulo e a prefeitura deverá requerer dela o dinheiro gasto com a vacina veja ela realizou um ato completamente sem competência alguma um baita vício de competência mas a autoridade pública que voltou para o Brasil voltou para a cidade depois que todo mundo estava imunizado depois que o risco terminou voltou para a cidade e deu uma medalha para aquela pessoa e falou assim olha você não tinha competência nenhuma para fazer isso mas eu se eu tivesse aqui eu teria feito a mesma coisa então eu convalido o seu ato eu declaro que o que você fez está convalidado o nome o termo técnico da correção da convalidação da sanatória do ato administrativo do elemento competência é retificação a autoridade que realmente tem competência para realizar aquele ato chega logo em seguida ou muito tempo depois e declara que aquele ato é válido está retificado e é a autoridade competente para realizar aquele ato declara que aquele ato está correto que aquele ato está retificado que aquele ato está sanado saneado como validado no elemento competência ou seja era algo considerado pela doutrina como um vício sanável a crítica já vem aí mas por favor a resposta certa do teu concurso do teu exame de ordem é esse que eu acabei de dar em seguida nós temos o ato que é realizado com vício de forma a lei manda que um ato tenha uma determinada forma para sua realização e o ato foi realizado de forma completamente ilícita nós sabemos que no direito administrativo se a fórmula não for prevista em lei o ato é nulo de pleno direito puxa vida mas o ato foi feito com boa fé visando a supremacia do interesse público estava tudo direitinho foi um erro foi um equívoco aliás quando a gente erra é erro quando a autoridade erra é lapso é equívoco tudo bem está valendo e vamos corrigir isso e aí o termo técnico mais fácil de lembrar a correção o saneamento a sanatória a convalidação de um ato administrativo no elemento forma chama reforma olha que fácil então reformar um ato é identificar que a forma prevista em lei não foi seguida e em seguida é convalidado dentro da forma que era prevista veja nós temos um novo ato administrativo pela autoridade competente que convalida o ato anterior nós temos um novo ato baixado pela autoridade competente na forma prevista em lei que reforma o ato anterior ou seja são atos que possuíam defeitos considerados sanáveis por causa do elemento competência ou vício no elemento forma e são retificados pela autoridade competente ou são reformados pela autoridade competente e este novo ato de convalidação declara que aquele ato lá que tinha o vício está corrigido e com a correção ele passa a gerar os seus efeitos como já gerou outros efeitos antes disso com toda a tranquilidade o ato está reformado o ato está retificado o ato está completamente sanado está convalidado ok e o terceiro elemento é o elemento objeto o objeto é certo ou determinado ou determinável e há um problema no ato por exemplo o elemento no elemento objeto estava escrito que o conteúdo daquele ato era um e quando se vai ver se realizou com base naquele ato outra coisa outro objeto exemplos bobinhos era para era para dar férias era para suspender um servidor público por um determinado período e se verifica que a pena aplicada foi muito grande é possível realizar um novo ato dizendo que a pena não era tão grande não era 90 dias era só 30 é possível fazer isso em seguida era para dar férias com um funcionário de 20 dias e acabaram dando férias de 10 dias é possível como validar o ato para dizer que não era 10 era 20 ou vice-versa existia um ato de remoção do servidor público para o Tocantins mas ele acabou indo para Goiás é possível convalidar aquele ato para corrigir o ato e mandar o servidor para o lugar certo nós temos aqui na situação do ato no elemento objeto o termo técnico de saneamento ou de convalidação chama conversão nós estamos na PUC entidade católica conversão é uma palavra que é muito tranquila de se lembrar então toda vez que um ato for convertido nós estamos falando de uma convalidação no seu objeto e toda a doutrina diz que os atos administrativos que possuem defeitos num desses três elementos pode ser convalidado porque os defeitos são considerados sanáveis e a doutrina continua se por acaso você encontrar vícios no motivo ou na finalidade nos dois últimos elementos do ato administrativo a doutrina declara que atos com vícios no motivo e na finalidade são insanáveis e sendo insanáveis não é possível fazer a convalidação deles essa é a resposta certa inclusive na minha prova já que a gente vai ter prova esse semestre por causa da pandemia mas essa é a resposta certa em concursos públicos em exames de ordem e qualquer resposta certa que vocês venham a andar por aí esta é a resposta certa segundo a doutrina e segundo até a jurisprudência porém olha que coisa doida que eu vou contar para vocês quem falou que ato jurídico com vício de competência é um defeito sanável nós estamos cansados de ver exemplos por aí de atos administrativos no elemento competência completamente viciado onde já se viu uma autoridade ou aliás alguém que não é autoridade competente realizar um ato aquele ato está viciado gente pelo princípio da escrita legalidade apenas o apenas a autoridade efetivamente competente tem condição tem atribuição para realizar aquele ato como é que vem a autoridade aquela outra pessoa lá que realizou o ato que é funcionário de fato que é usurpador de função ele realizou onde já se viu uma coisa dessa como que eu vou convalidar uma situação ela é uma heroína é um herói etc mas fez coisa errada tem que pagar pelos seus crimes onde já se viu uma situação dessa veja competência talvez seja o elemento mais complicado que existe tenta na aula de estágio em processo civil ou penal dirigir a sua petição para autoridade incompetente para ver o que acontece competência é uma medida terrível de definição de poderes e quem não tem poder para realizar e usurpa a função de alguém ou exerce a função como funcionário de fato está cometendo um ilícito muito grande é muito complicado a gente falar que isso seja um vício sanável ou insanável ou dizer que o vício de competência é sanável a qualquer momento do mesmo jeito a forma se a forma é fundamental porque está lá no princípio da publicidade e a forma tem que ser cumprida desde o início sob pena da publicidade o princípio da publicidade não se não se cristalizar não se consolidar desde o início se por acaso a forma não é em direito público em direito desculpa em direito privado a forma muitas vezes é livre você pode dispor do modo como você realiza os seus atos jurídicos no direito privado mas no direito público há uma prescrição normativa muito clara no sentido que a forma deve ser cumprida impariavelmente aí você não cumpre isso e vem a doutrina agora e fala que pode reformar algo que está evado de nulidade insanável desde o início é bem complicado e aí vem a doutrina e também fala que o objeto é possível que haja a sua conversão ainda que a doutrina diga que quando você faz um ato com um novo objeto na verdade é um outro ato completamente diferente porque é um outro conteúdo bom veja eu estou dizendo para vocês que eu particularmente acho complicado falar que competência forma e objeto tenham vícios sejam vícios sanáveis porque é uma coisa normal uma coisa corriqueira é algo que depois a gente revê na verdade a gente aprende desde o primeiro ano de faculdade que esses três elementos são complicadíssimos porém se você for lá para o direito privado que só conhece esses três elementos porque ele só estuda esses três elementos nós temos situações de anulabilidade e se por acaso a parte deixar barato achar que está tudo bem porque no direito privado prevalece o princípio da liberdade da dispositividade da disposição da vontade é anulável esse ato mas eu vou deixar para lá não estou interessado em discutir em discutir isso aí eu fiz negócio com uma criança mas eu não vou reclamar não ela está tudo bem deixa para lá eu fiz um negócio que a forma era prescrita em lei mas veja pela teoria das anulabilidades do ato do ato jurídico de direito privado nós não precisamos nos preocupar muito com isso no direito público haveria um imperativo de declarar no direito privado embora aquilo permita que eu declara eu peça a anulidade ou a anulabilidade daquele ato eu tenho a disposição de não fazer nada e isso acabou sendo interpretado no direito público como a possibilidade de sanar aqueles atos completamente nulos porque no direito privado nós temos toda uma teoria de sei lá dois mil anos desde o direito humano que nos autoriza a invalidar ou não atos de direito privado que só conhecem esses três elementos e os outros dois elementos não possuem teoria no direito privado sobre a convalidação nesses dois elementos porque como no direito privado não se discute motivo e finalidade não é interessante não interessa ao direito privado discutir motivo e finalidade nós não temos uma teoria de convalidação ou de invalidação de atos jurídicos nesses dois motivos o direito administrativo o direito público é muito recente não tem 300 anos e não houve o desenvolvimento de uma teoria de convalidação de atos administrativos voltada para esses dois elementos mas vamos ver que coisa interessante a gente aprendeu já lá em duas, três aulas atrás que finalidade deve sempre ser pública e que qualquer desvio de finalidade qualquer desvio de poder deve ser tratado até como crime contra a administração e como hipótese de incidência de improbidade administrativa ou seja se houver um desvio de finalidade é algo tão terrível que não é possível considerar isso como um vício sanável toda a doutrina se vocês pegarem qualquer autor de livros de direito administrativo sobre convalidação de atos administrativos todos os autores vão dizer que a finalidade não pode ser convalidada porém a gente estudou isso na aula passada na aula 12 ou mesmo na aula 11 não me lembro agora que nós tratamos de algo chamado predestinação lícita que tem jurisprudência consolidada do STJ a predestinação lícita é a autorização pelo judiciário de que um ato administrativo foi feito segundo uma finalidade que foi desviada mas como essa finalidade desviada também é uma finalidade pública a jurisprudência entende que aquele ato pode ser mantido não houve situação de improbidade administrativa não houve situação de nulidade do ato o ato é mantido pelo judiciário o judiciário não declara aquele ato nulo no vício de finalidade olha que coisa doida houve um vício o próprio judiciário fala que houve um desvio de finalidade se há desvio de finalidade significa que o ato não foi realizado segundo a finalidade determinada a finalidade foi outra todo mundo está sabendo disso todo mundo viu isso mas o judiciário declara que não vai anular se ele não vai anular mesmo dizendo que o ato possui um vício o que foi que aconteceu o judiciário declarou judiciariamente a convalidação de um ato administrativo então veja cuidado com a doutrina de direito público que fala que apenas os três elementos que temos no direito privado dos atos jurídicos são convalidáveis a finalidade que não é estudada pelos administrativistas que não é estudada pela doutrina e que toda doutrina fala que é impossível convalidar um ato administrativo com vício ou com defeito no motivo ou na finalidade na verdade é que não tem estudo sobre isso ou que eles não perceberam que a finalidade embora não esteja estudada pela teoria das convalidações ela também pode ser convalidada porque afinal de contas se a finalidade era uma segundo ato e se realizou outra é perfeitamente possível convalidar vou dar um exemplo administrativo em Paulínia Paulínia para quem não sabe é do bairro brasileiro tinha um prefeito que resolveu desapropriar um terreno para construir o shopping center municipal qual é a finalidade de construir um shopping center municipal ou qual a finalidade da desapropriação não faz sentido declarar um imóvel de utilidade pública para fazer um shopping para evitar o problema ele convalidou depois o ato vou desapropriar para fazer uma rodoviária que vai ter um shopping center em cima ou vai ter um shopping center em cima mas embaixo vai ter uma rodoviária ele acabou de fazer a convalidação do ato no elemento no elemento finalidade então veja embora a doutrina toda pode pegar aí você dá um google vocês vão ver que todo autor que todo reprodutor de doutrina no Brasil fala com toda tranquilidade que só é possível convalidar os elementos competência forma e objeto que os dois elementos finalidade e motivo não são passíveis de convalidação porque aqui são defeitos insanáveis mentira estou provando para vocês com jurisprudência do STJ estou provando para vocês com o ato administrativo do Dubai brasileiro que é possível que é possível convalidar no elemento finalidade e no elemento motivo facilmente o elemento motivo quando a gente trata de conceitos jurídicos indeterminados é perfeitamente possível que o administrador corrija um conceito jurídico indeterminado que ele fez anteriormente ele tinha uma definição de um conceito ele passa a ter outra e a partir do momento que tem outra ele identifica uma ilegalidade anterior e é convalida sem problema nenhum ele identifica um fato de um jeito e agora ele identifica um fato de outro ele via uma nulidade daquele ele identificou que a forma como ele estava fazendo da outra vez havia uma nulidade ou havia uma desproporção ele percebe aliás pela linha de artigos 21 22 e 23 da redação atual da lei de produção as normas do direito brasileiro a autoridade administrativa de controle tribunais de conta e judiciário ao realizar a verificação de um ato ele precisa identificar ele precisa fazer a ponderação entre os motivos e a finalidade e nessa identificação de relação de motivos e finalidade de proporção entre elemento motivo e elemento finalidade ele pode identificar um vício e pode convalidar refazendo aquele ato no elemento motivo puxa vida então como é que eu vou entender essa questão de defeitos sanáveis do artigo 55 como é que eu vou como é que eu vou entender agora que o ato tendo defeitos sanáveis ele pode ser saneado que ele pode ser convalidado se está me dizendo que não é a questão do ato sanável para a doutrina e a resposta certa das suas questões de prova de concurso de exame é essa os atos sanáveis estão em três elementos e os atos sanáveis estão em dois elementos sanáveis competência forma objeto e sanáveis motivo e finalidade essa é a resposta certa nos concursos e nos exames de ordem fiquem com essa resposta agora se vocês quiserem fazer um TCC se vocês quiserem fazer uma monografia um projeto de mestrado se vocês quiserem escrever um artigo científico falando sobre verdade vocês vão ver que defeitos sanáveis não é que existe um problema nesses elementos ou que o problema esteja nesses outros elementos aqui é sanável se não houve identificação de lesão ao interesse público ou a terceiros o que efetivamente identifica o ato ser saneável sanável convalidável ou não é verificar se houve dano ao interesse público ou prejuízo ao terceiro exatamente como está um pouquinho acima na redação do artigo 55 o administrador olha para o ato e diz meu Deus que besteira que eu fiz está tudo errado vamos corrigir vamos convalidar vamos resolver isso aqui olha aí o técnico olha para o administrador e fala chefe sabe o que é já causou dano a terceiro já causou problema aqui já tem gente na justiça discutindo isso porque houve lesão tem gente pedindo indenização puxa vida é uma situação que segundo o artigo 55 já houve lesão o defeito já causou o problema o vício segundo o entendimento da leitura do artigo 55 já tem um dano que é insanável porque já causou o dano e é preciso corrigir isso atualmente pela Líndib e pelo entendimento também até da modulação de efeitos de decisão não é isso que está escrito no artigo 55 pelo artigo 55 é puxa vida alguém sofreu dano o interesse público sofreu dano não é mais possível convalidar esse ato vamos declarar a nulidade dele porque já que há dano já que há prejuízo a terceiro ou o interesse público não há mais como sanear não há mais como fazer a sanatória com validação mas olha que coisa legal atualmente por uma questão de eficiência por uma questão de proporcionalidade de ponderação de identificação das consequências é perfeitamente possível corrigir o problema em relação às pessoas que sofreram dano e convalidar o ato para que não cause mais dano para ninguém o nível de eficiência na convalidação aumentou bastante é possível corrigir os danos pontualmente causados pelo ato viciado e como validar o ato para que outras pessoas não sofram dano como aquela pessoa que sofreu dano de boa fé isso não está escrito no artigo 55 mas essa é a interpretação dada por exemplo a partir da Lindebe desde 2018 e também a partir do princípio da eficiência que existe desde 98 no direito brasileiro por eficiência vamos corrigir porque é muito mais prático é muito mais eficiente nós corrigirmos uma situação no plano da validade para que os efeitos possam se realizar como esperado e eventuais pontos de dano de lesão nós indenizamos e bola para frente que é muito mais barato é muito mais prático do que refazer tudo tem perguntas aqui isso vale também para gestor de negócios públicos sim isso vale para gestor de negócios públicos é perfeitamente possível que um gestor completamente incompetente ninguém deu competência ninguém atribuiu competência para um gestor de negócios públicos ele fez aquilo para resolver um assunto emergencialmente mas se ele causar dano para alguém como é que você vai convalidar aquele ato ok e era para construir uma escola ou construir um hospital pode ser claro que sim você tinha uma finalidade pública e agora passou a ter uma nova finalidade pública houve um desvio de finalidade óbvio era atendimento a direita a educação virou atendimento a saúde e eu quero ver alguém conseguir anular esse ato não vamos jogar fora esse hospital era para ser uma escola eu duvido que alguém consiga fazer isso tá mas o artigo 55 diz que esse ato é invalidado é impossível de ser convalidado porque a finalidade é um defeito insanável então a gente não tem o que fazer aqui tem gente já tem jurisprudência consolidada do STJ a única coisa que precisa e outra todos os textos todos os cursos de direito administrativo todos os manuais tratam da predestinação lícita todos eles conhecem a doutrina a jurisprudência do STJ desde 2002 o que falta apenas é arrumar este ponto específico aqui de entender o que é defeito sanável o defeito sanável não é um defeito que está contido em algum elemento específico do ato defeito sanável simplesmente é aquele que pode ser corrigido porque não houve naquele momento dano a interesse público com a terceira ponto mas essa é a resposta que eu entendo adequada a correta como eu falei para vocês pela doutrina e então em qualquer concurso público qualquer exame a resposta objetiva esperada como correta é aquela que fala justamente da convalidação nos elementos forma objeto e competência e e é completamente insanável nos elementos motivo e finalidade mas vocês já sabem a verdade escrevam do jeito que vocês quiserem tá bom mais alguma pergunta nenhuma sério daqui a pouco vocês vão daqui a pouco eu vou achar que eu estou dando aula boa porque vocês não tem dúvida vocês não tem pergunta vamos fazer uma coisa não posso fazer uma pergunta uma vez eu peguei um processo que era assim era uma mulher que ela estava encaixada dentro da aposentadoria especial e ela passou a receber os vencimentos depois de um tempo ela passou a receber os vencimentos como se ela tivesse encaixada na aposentadoria normal ou seja vencimentos menores e aí ela entrou com uma ação nesse sentido e aí na contestação o ente público falou que houve um erro que não era para ela estar na aposentadoria especial e por isso ela foi rebaixada entre aspas da aposentadoria normal e aí a sentença foi no sentido de que sim estava errado ela não poderia estar na aposentadoria especial mas que ela ia ser mantida porque aquilo já tinha se perdurado no tempo então ela ia continuar recebendo os vencimentos com a aposentadoria especial isso é um exemplo? Isso é um exemplo de justiça que eu chamo de ativismo judicial tá bom? Mas que bom para a sua cliente veja o INSS como autoridade pública ele tem a prerrogativa de rever os próprios atos se por acaso a pessoa estava recebendo aposentadoria ou seja ela foi identificada como alguém que tem direito a aposentadoria especial acho que artigo 47 ou 49 da lei 8.113 para quem não você não tem velho direito público no quinto ano ainda porque vocês estão no terceiro a aposentadoria especial é uma aposentadoria que a pessoa ela recebe antes ou recebe um valor maior por questão de insalubridade ou questão de periculosidade ela tem alguns direitos eu estou falando isso também da legislação anterior houve uma reforma uma deforma na previdência que eu prefiro não discutir agora mas nesse caso aqui a pessoa segundo o INSS tinha direito a uma aposentadoria num valor maior e houve uma revisão identificou-se depois que aquela pessoa não tinha o direito a receber aquilo e se ela não tem direito a receber aquilo tem que fazer a revisão e tem que ser adequado o benefício na forma correta na forma que a lei determina o que o juiz fez olha vocês erraram com ela e como já faz muito tempo houve prescrição houve decadência houve consolidação dessa situação errada vocês continuem fazendo errado para ela ela é a terceira de boa fé ela não pode ser é o item 2 do Celso Antônio e Mandeira de Mello ainda que já tenha vencido o não prazo como o ato viciado ampliou a esfera jurídica de alguém de boa fé ele deve ser mantido o Estado fez coisa errada mas como fez errada em favor de um cidadão de boa fé vamos manter desse jeito mas isso é entendimento doutrinário entendimento jurisprudencial isso não está escrito em lugar nenhum nenhuma lei está dizendo isso ou seja nós temos aí uma situação de aplicação de princípios pelo judiciário eu não sei se o que o juiz fez é o justo é o correto é o verdadeiro é o adequado eu acho que ele teve uma interpretação muito favorável ao terceiro ao cidadão eu não sei se o cidadão tem efetivamente direito a receber um valor maior se ele não tem direito de receber aquilo eu tenho uma dificuldade muito grande mas eu como advogado atuaria exatamente do jeito que a pessoa que pediu a manutenção dos seus proventos agiu é uma situação bem complicada tá bom Josué obrigada ainda mais que você está me fazendo uma pergunta o que eu acho de uma decisão o que eu acho da atuação de uma advogada você reparou que eu tentei não responder né sim obrigado obrigada Josué o que mais gente nenhuma dúvida ok gente se vocês repararem na próxima página eu apresentei para vocês as espécies de convalidação justamente os três termos técnicos que a doutrina está acostumada aliás veja só como a gente fala da ratificação que é a convalidação da competência reforma convalidação da forma e conversão do objeto não tem nome técnico para a convalidação da finalidade não tem termo técnico para a convalidação do motivo porque a doutrina de direito administrativo não reconhece a convalidação desses dois elementos porque a doutrina entende que esses dois elementos são se houver vícios são vícios insanáveis mas gente é muito mais complicado sanear ou procurar corrigir um vício de competência do que qualquer dos outros elementos certo bom item 12.8 revogação nós já tratamos disso mas eu vou ler para ficar para dizer que a gente tratou disso revogação é um instrumento jurídico pelo qual a administração pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade trata-se de um poder inerente à administração ao mesmo tempo em que lhe cabe sopesar os elementos de conveniência e oportunidade juízo de valor para a prática de certos atos cabe a ela também fazer a mesma avaliação para retirá-los do mundo jurídico na verdade não se poderia mesmo conceber que alguns atos administrativos perdurassem infinitamente no universo jurídico contrariando critérios administrativos novos os quais embora supervinientes passem a refletir a imagem do interesse público a ser protegido a revogação vem exatamente ao encontro da necessidade que tem a administração de ajustar os atos administrativos as realidades que vão surgindo em decorrência da alteração das relações sociais e os atos discricionários que são revogados isso é muito comum de um de um de um presidente da república para outro vamos usar exemplo nos Estados Unidos lá nós temos os democratas e os republicanos se por acaso os atos não pudessem ser revogados a administração republicana seria praticamente a mesma que a administração do democrata porque os atos anteriores não poderiam ser revogados não faz sentido na medida em que a estrutura social é modificada e novos equilíbrios sociais estão sendo feitos a conveniência dos juízos de valores são alterados e esses novos juízos de valor podem ser o fundamento da revogação dos atos anteriores o pressuposto da revogação é sempre o interesse público dimensionado pela administração cabendo a esta delinear o sentido do interesse público porque a sua função básica é digerir os bens e interesses da coletividade como vimos vai buscar em cada caso os elementos que o configuram de modo que alterados as condições anteriores que permitiriam a prática do ato não raro promove a sua retirada do mundo jurídico fundamento é o poder discricionário da administração que constitui o motivo do instituto da revogação da revogação a respeito a respeito é de anotar se que a administração dispõe da poder para rever a sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização dos fins uma coisa importantíssima até muito pouco tempo atrás a autoridade pública dizia assim revogo o ato anterior ponto e porque nós vivimos numa estrutura administrativa autoritária era aceitável que o administrador simplesmente dissesse eu decidi revogar ponto final parece coisa de mãe não vai pronto nós estávamos acostumados a isso porém desde 1988 já faz 32 anos quase 32 e agora em 6 de outubro passou-se a entender que a administração está subordinada à lei e nós temos tanto a constituição como a legislação do direito administrativo que impõe ao administrador expor os fundamentos de sua decisão então embora o ato seja discricionário e ele tenha discricionariedade de decidir a revogação ele está obrigado a explicar a motivar dizer porque que agora vai ser de um jeito que não é mais do outro as leis porque são feitas pelos representantes do povo pode escrever assim no último artigo da lei revogam-se as disposições encontrarem o ponto e ninguém tem nada a ver com isso porque quem falou foi o representante do povo no caso do administrador não é mais assim e aliás desde a Líndibe alterada em 2018 não é só o administrador o juiz também está obrigado pela Líndibe a explicar porque decidiu fazer daquele jeito e não de outro a discricionariedade não passa apenas dizer que um ato é revogado não é apenas dizer que ah eu acho melhor assim ah estou revogando porque razões de conveniência e oportunidade ponto isso não adianta você precisa explicar qual é o juízo de valor aplicado porque que era de um jeito agora é de outro porque que você acha que vai ser melhor fazer desse jeito do que de outro você é obrigado pela Líndibe artigo 22 23 a comparar as duas situações antes o ato resolvia a situação deste jeito eu quero resolver deste outro jeito porque eu entendo que esta forma de resolver é melhor que essa forma de resolver é preciso expor de maneira ponderada é preciso comparar as duas situações a situação que nós já temos e porque que eu quero parar com isso e fazer do novo jeito olha que coisa mais linda o nome disso é democracia ou democratização das instâncias administrativas é meio complicado nós temos atualmente administradores que ainda estão velha guarda nós ainda temos administração old school nós não estamos ainda acostumados a explicar na administração pública porque nós queremos fazer diferente vem cá porque que tinha o programa minha casa minha vida e agora nós temos o programa casa verde amarela qual é a diferença porque que é um mapa administrativo de um jeito porque que é outro como que a gente vai qual que é a diferença porque que agora você entende que é melhor do que do outro jeito deveria pela pela Lindby haver a exposição disso a explicação de porque que era de um jeito e agora de outro a gente decidiu agora fazer uma nota de 200 reais tá bom você fez uma nova nota você vai gastar dinheiro para emitir um novo tipo de uma nova cédula explica pra mim porque que você tomou essa decisão porque que não era porque não era melhor ficar só até a nota de 100 reais explica porque veio pra 200 gente eu não tô dizendo que é ruim ou que é bom de repente é bom de repente é a melhor decisão possível a ser tomada mas explica pra nós aqui que somos ruins de entender essas coisas porque houve essa decisão porque que você tá tomando essa decisão o administrador tem esse dever constitucional e esse dever legal aliás o judiciário também tem esse dever por que que você vai decidir desse jeito de um de outro explica pra mim exponha a relação dos dois ponha em comparação isso é um dever desde outubro de 2018 com a nova redação dada a Linsb pelo ordenamento jurídico atual então veja não basta dizer ah eu tenho um juízo de valor novo que bom que você tem um juízo de valor novo explica pra mim o que vai fazer objetivamente esse juízo de valor ser aplicado ah porque eu achei melhor explica pra mim conta pra mim eu vou dar um exemplo bem interessante pra vocês tá desde o ano passado retrasado o Brasil parou com o horário de verão pra quem gosta de assistir televisão e eventos que acontecem nos Estados Unidos na Califórnia ficou melhor porque o evento lá começa às 8 da noite pra nós é meia noite como não tem horário de verão começa às 11 aqui pra nós então nossa que maravilha resolveu só que o horário de verão tinha uma justificativa tinha um motivo durante o horário de verão enquanto havia horário de verão muito embora a gente tivesse que acordar entre aspas mais cedo isso mexe bastante com o relógio biológico de muitas pessoas mas não de todas nós tínhamos uma situação interessante não havia economia de energia em tanta condição mas nós temos uma capacidade instalada de energia e que com a extensão do horário de verão essa capacidade instalada não era utilizada ao mesmo tempo havia diluição do uso da capacidade instalada de modo que ela não tinha sobrecarga ela funcionava melhor a única justificativa pra não ter horário de verão é nós aumentarmos a nossa matriz energética a partir do momento que nós temos uma capacidade instalada de energia que se todo mundo ligar o chuveiro no inverno ao mesmo tempo se todas as fábricas estiverem funcionando ao mesmo tempo nós temos capacidade pra não assim funcionar bem então não tem por que ter horário de verão mas olha que interessante nos Estados Unidos tem horário de verão e qual é a justificativa de ter horário de verão nos Estados Unidos exatamente essa capacidade energética fica diluída no tempo aí vem a presidência da república que é quem tem que determinar o horário de verão e fala assim não, não quero horário de verão porque isso é eu não gosto gente não há nenhuma justificativa de ordem pública em substituição a que vinha anteriormente ah, mas eu gosto mais eu sou a favor eu gosto dele gente eu queria apenas dizer especificamente um critério objetivo eu não estou sabendo eu num momento algum eu estou discutindo política aqui eu estou discutindo objetivamente uma questão de comparação entre um ato administrativo e um novo ato administrativo eu não falei de política eu falei apenas de administração pública aliás, uma coisa interessantíssima eu pela primeira vez na vida as aulas estão sendo gravadas eu estou falando exclusivamente de direito administrativo eu não estou entrando em política eu não estou entrando nem em política judiciária justamente para pontuar da melhor maneira possível as questões de direito público pontuadas na nossa matéria então veja precisa ter fundamento o ato discricionário que revoga um outro ato precisa ter competência forma finalidade objeto e motivo eu preciso dizer porque qual o juízo de valor que substitui o anterior se isso não for feito nós temos um vício e este ato discricionário pode ser declarado nulo pelo judiciário o que o judiciário vai fazer olha esse teu ato ele está jogado fora eu não aceito esse ato porque ele não possui fundamentação por favor dê um outro ato realize um novo ato administrativo desta vez fundamentado e o judiciário não vou poder fazer nada contra ele mas esse aqui que foi baixado por ausência de exposição no motivo eu sou obrigado a declará-lo nulo tudo bem? 12.8.4 origem ao contrário da invalidação que pode ser efetivada pelo judiciário ou pela própria administração no exercício da prerrogativa de autotelo a revogação só pode ser processada pela própria administração isso porque é vedado o judiciário apreciar os critérios de conveniência e oportunidade administrativos veja se não houver a exposição do critério o judiciário pode declarar a nulidade aliás o judiciário deve declarar a nulidade se não houver a exposição do critério e uma outra coisa interessantíssima o judiciário pode declarar a nulidade em caso de desproporção entre os fundamentos e a finalidade se o ato administrativo é baixado de modo que o motivo tenha muito motivo para pouca finalidade ou pouco motivo para muita finalidade há uma desproporção há um desbalanceamento terrível naquele ato e o judiciário pode declarar a nulidade daquele ato por questão de ser desproporcional é que um sistema patro prevalece o sistema de repartição das funções estatais de modo que se fosse lícito ao juiz proceder a valoração se pudesse o juiz decidir a conveniência e oportunidade no lugar do administrador o juiz estaria usurpando a função do administrador e deixaria de ser juiz é uma função que constitucionalmente não lhe compete a revogação é um instituto que traduz valoração administrativa e não pode ser cometida se não pela administração pública o que o juiz pode verificar e isso é coisa diversa é a validade ou não do ato de revogação ok e por favor acho que a gente já sabe dos efeitos certo toda revogação ela extingue a validade de um ato administrativo e extingue também a produção dos efeitos do ato administrativo revogado ex num do momento da revogação em diante o ato revogado não gera mais qualquer efeito porque perdeu por completo a sua eficácia no caso da invalidação em regra o ato a partir do momento que ele é anulado a anulação acontece em um determinado momento posterior ao ato anulado é óbvio e todos os efeitos gerados tudo que foi causado no mundo jurídico e no mundo fático pelo ato declarado nulo deve ser extinto ex tunc como se o ato anulado jamais tivesse existido pelo princípio da modulação dos efeitos pelo princípio da convalidação nós sabemos que isto aqui pode ser arranjado pode ser arrumado de uma forma mais adequada para evitar que todos os problemas tenham que ser refeitos repassados retrabalhados ok e no caso de cassação a cassação gera efeitos a partir daquela data se por acaso eu tiver minha licença de advogado cassada pelo tribunal de ética e disciplina da OAB a partir da data de publicação da cassação eu não sou mais advogado mas se na data anterior eu apresentei uma contestação o meu cliente ele foi devidamente defendido no processo judicial porque até aquele momento eu era advogado e eu podia exercer capacidade postulatória tudo bem? inocorrência o poder da revogação na administração pública não é limitado existem situações jurídicas que não podem ser revogadas em alguns casos pela própria natureza do ato em outros pelos efeitos que produziam na ordem jurídica vocês quiserem decorar estes cinco estes cinco itens aqui fiquem à vontade são cinco itens em que não dá para revogar de jeito nenhum certo? ato jurídico perfeito o ato já produziu todos os efeitos esperados ele já se consumou completamente ele já está exaurido eu recebo férias da PUC de 30 dias quando eu volto para a PUC no 31º o meu chefe chega para mim e fala assim Josué eu estou revogando as suas férias mas eu acabei de gozar os 30 dias de férias como é que você vai fazer isso? mas eu gostei me dá mais 30 isso não é possível a partir do você vai comprar vou dar um exemplo meio bobo você pega um ônibus entrou no ônibus pagou a passagem e o ônibus já andou sei lá alguns quarteirões aí você chega para o motorista e pergunta por favor o senhor passa em tal lugar? ele não não passa isso é outro ônibus então deixa eu descer porque eu peguei o ônibus errado devolve meu dinheiro não você já andou o contrato de transporte público já aconteceu você fez um contrato que você não queria foi para o lado errado mas eu já prestei o serviço está exaurido você não vai conseguir pegar o dinheiro de volta dois atos vinculados nenhum ato vinculado pode ser revogado só um minuto nenhum ato vinculado pode ser revogado porque o administrador não tem liberdade de atuação o ato vinculado ele só pode ser realizado porque a lei mandou o administrador realizar todos os elementos do jeito que a lei mandou então um exemplo aqui ato de licença para exercer profissão regulamentada em lei não pode ser retirado do mundo jurídico por nenhum critério administrativo eu tenho licença para exercer minha profissão para regulamentar em lei a OAB ela não tem como criar uma situação um critério administrativo novo para evitar que eu seja advogado vamos imaginar que a administração pública a OAB cria hoje uma norma assim a partir de hoje quem fizer o exame de ordem em direito civil só pode ser advogado em direito civil quem fizer o exame de ordem em direito tributário só pode ser advogado na área tributária a OAB não possui essa prerrogativa porque está escrito na lei está definida na lei que o advogado pode exercer a função de advogado em qualquer área a única forma de isso ser alterado seria na própria lei e outra para os novos advogados não para os antigos vou dar um exemplo nós estamos passando no Brasil hoje por uma proposta de reforma da administração pública decidiram agora pelo menos pela mídia pelo governo que o servidor público é o grande mal do Brasil então nós temos que criar uma situação uma estrutura em que vai fazer uma reforma administrativa em que todo mundo que trabalha no serviço público vai ter restrições quem atualmente está no serviço público não vai sofrer restrição nenhuma porque ele já possui uma estrutura normativa própria porém os novos que entrarem eles estarão sujeitos às novas regras ou seja essas novas regras alteram a estrutura jurídica normativa mas quem está já na estrutura jurídica normativa possui uma série de direitos adquiridos que não podem ser alterados estou falando do ato anterior meu Deus vamos voltar aqui para os atos vinculados tudo que foi determinado pela lei não pode ser alterado pela administração nos atos vinculados logo o administrador não tem como revogá-los três os atos que geram direitos adquiridos essa era eu comecei a falar dos servidores públicos era aqui na questão dos direitos adquiridos se por acaso eu ouvi recentemente a reforma da previdência e alterou isso até pouco tempo atrás todo servidor público estadual federal e estadual mulher que tivesse 30 anos de serviço público e 55 anos de idade tinha direito a aposentadoria a partir da reforma da previdência as mulheres passaram só ter direito a aposentadoria voluntária acho que a partir dos 62 anos de idade as mulheres mais novas não tem como se aposentar mais pela aposentadoria voluntária aos 55 anos de idade como servidoras públicas apenas aos 62 mas vamos imaginar que na data na véspera da publicação dessa reforma da previdência havia uma servidora pública com 52 anos de idade e com 32 anos de serviço público naquele momento da edição da reforma da previdência ela já tinha direito adquirido a aposentadoria na forma do regime jurídico anterior ela já tinha um direito adquirido ela não tinha expectativa de direito apenas ela já possuía a condição necessária para se aposentar mas continuou trabalhando quando ela sei lá quando ela chegar aos 60 anos de idade ela pede aposentadoria não porque ela tem 60 anos porque pela novo regime tem que ser por 62 mas como ela tinha 50 anos de idade 30 de serviço público lá atrás antes da reforma da previdência aquilo era um direito adquirido que o administrador público é obrigado a reconhecer e a respeitar ok quatro atos integrativos de um procedimento administrativo pela simples razão que se opera a preclusão do ato anterior pela prática do ato sucessivo aqui é uma questão de processos administrativos ou sei lá licitação pública ou concurso público depois que você já passou de fase não adianta o administrador público querer voltar na fase anterior a fase anterior já foi resolvida já houve preclusão acho que é um termo que vocês conhecem você não tem como revogar um ato da fase procedimental processual anterior se você já homologou aquela situação e você já está na nova fase então não faz sentido você estar na fase de classificação e querer revogar uma situação anterior claro que se houve uma anulidade você vai ter que voltar atrás mas se você já falou assim olha processo judicial é muito fácil terminou a fase de instrução processual já está na próxima fase você levanta a mão para o juiz eu queria pedir mais uma prova olha não tem como já passou o administrador público não tem a possibilidade de revogar um ato dentro de uma fase processual que já está encerrada toda vez que você está na nova fase se fosse um videogame a fase atual já está salva não dá para voltar atrás não é possível revogar ok e claro que os meros atos administrativos lá pelo pessoal da administração pública da corrente da corrente voluntarista ou os atos materiais da corrente materialista toda vez que você emite um parecer toda vez que você emite uma certidão um atestado toda vez que você faz uma cirurgia toda vez que você vai numa rua não dá para você revogar o ato que você acabou de realizar vou revogar a construção da ponte que acabou de ser construída não tem como se revogar algo que foi construído algo que foi feito algo que foi produzido você pode você pode dizer que aqui eu não quero mais aquilo vou jogar fora não sei o que você vai fazer com aquilo mas tudo aquilo que foi construído tudo aquilo que foi feito tudo aquilo que foi entregue não pode ser revogado porque afinal de contas não faz sentido ok e um outro item interessante é a tal revogação da revogação também conhecido como repristinação gente vou melhorar isso é perfeitamente possível revogar a revogação nós temos o ato A que é revogado pelo ato B e aí nós temos o ato C que revova o ato B gente o ato C é válido não tem problema nenhum a administração pública pode revogar um ato que revogou o ato anterior e aliás isso é comum pra caramba tá bom é muito comum você vai revogando atos revoga o ato A e passa a agir de um outro jeito revoga o ato B que revogou o ato A e passa a agir de outro jeito eu posso voltar a agir exatamente do jeito que eu fazia em A não tem problema nenhum a administração pode fazer isso com toda tranquilidade o que não é possível admitir é que com a revogação veja ato A fazia de um jeito vem o ato B e revoga o ato A e passa a agir de outro vem o ato C e revoga o ato B quando o ato C revoga o ato B o ato A não repristina o ato A não volta à vida porque o ato que veja se por acaso eu tomo um tiro e morro e a pessoa que me matou é morta por outro eu não ressuscito não é porque alguém vai matar a pessoa que me matou que eu vou reviver não tem jeito não é porque alguém revogou o ato que revogou o ato anterior que o ato anterior repristina no direito brasileiro nós temos algumas jaguticabas existem algumas hipóteses conferidas até pelo STF é possível a repristinação de certas leis de certos atos no Brasil nós temos algumas jabuticabas também no direito constitucional nós temos algumas jabuticabas no direito administrativo mas em regra não há repristinação o que há mas e se o ato C revogar o ato B e restabelecer tudo que estava no ato A antes ela repristinou não é repristinação gente simplesmente o ato B foi jogado fora e o ato C resolveu ter no seu conteúdo tudo que tinha no ato A mas o que está valendo é o ato C não é o ato A ah mas os dois são iguais mas foram postos em datas diferentes e da data que o ato A foi revogado pelo ato B e durante todo o tempo que o ato B vigeu valeu e convidou o que aconteceu aqui nesse tempo foi o ato B nós não estamos falando aqui de convalidação do ato A ok o ato C não convalidou o ato A e passou a valer por todo esse tempo o ato C simplesmente restabeleceu uma situação que era aplicada pelo ato A mas houve no intermédio entre os dois um ato B que agia de outra forma não houve convalidação não houve repristinação houve apenas um novo ato com o mesmo conteúdo tudo bem ah professor mas existem hipóteses de repristinação existem são muito específicas são caem em concurso caem na véspera do seu concurso entra no Google situações no Brasil em que existe repristinação de lei situações no Brasil em que existe repristinação de ato administrativo eles vão dar os 3, 4 exemplos que vão cair na prova porque infelizmente no Brasil o concurso público só cai exceção não cai regra eu queria que isso mudasse tá gente eu fui eu acho que eu exagerei demais mas isso infelizmente acontece eles estão mais preocupados em perguntar minúcias do que perguntar se a pessoa conhece efetivamente a regra geral paciência mas decorem essas questõezinhas e está tudo certo vou ler o último parágrafo aqui ressalte-se apenas para não deixar dúvidas que o terceiro ato que foi porque restaurou o conteúdo do ato revogado este o primeiro dos atos praticados que é o caráter de ato novo e por tal motivo não podem ser aproveitados os efeitos anteriores que são aqueles produzidos no período em que vigorava o ato revogador o segundo o ato B dos atos praticados é que com este ato o ato de revogação cessaram os efeitos do primeiro ato e que o terceiro ato o ato C o que ele faz é tão somente adotar a partir de sua vigência o mesmo conteúdo que tinha o primeiro ato e consequentemente os mesmos efeitos que eram dele decorrentes a vigência contudo não alcança o período em que vigorou o ato de revogação o ato B dos atos ok? em regra não há repristinação no direito público ah mas há alguma situação ah são específicas são são muito são as picuinhas que tem lá e eu jamais vou perguntar isso para vocês ah mas eu preciso disso no meu concurso entra no Google você vai ter lá situações específicas e faz isso na véspera tá bom? que aí você vai conter memória para responder isso é a mesma coisa a hipótese de acumulação de cargos públicos previsto no artigo 37 da Constituição existe algumas hipóteses que o servidor público pode acumular cargo mas são tão específicas que é melhor você decorar na véspera do seu concurso do seu exame não vale a pena a gente conversar ah estudar isso no curso porque afinal de contas não são não fazem parte da regra geral e tem 13 aqui do roteiro gente eu vou ler o jeito que era por estar escrito então vocês corrijam tá bom? decadência administrativa existe prescrição no direito público? existe é uma nova década de 30 e é de 5 anos aliás isso aconteceu já são 9 e 30 eu vou terminar isso rapidamente tá? mas eu estava dando aula na PUC e eu falei que a prescrição no direito público era de 5 anos e tinha uma aluna que estava com um livro do Carvalho Filho aberto ela levantou a mão infeliz da vida falou professor desculpa atrapalhar sua brilhante aula mas eu estou aqui com um livro do José Santos Carvalho Filho tá vendo aqui né? aquela coisa eu estou aqui com esse pequeno livro aqui do Carvalho Filho e ela está me falando aqui nesta página que a prescrição no direito administrativo é de 10 anos e não 5 anos como o senhor falou aí na frente aí eu falei pra ela esse seu livro do Carvalho Filho é edição antiga né filha? ela falou assim essa edição aqui é de 2013 por quê? porque no final de 2013 o STJ decidiu num julgado que se tornou leading case que não se aplica a prescrição do código civil no direito público que por ser uma matéria específica vale uma regra de uma norma específica lá da década de 30 eu sempre esqueço o número dessa norma então no direito público desde essa decisão do final de 2013 a prescrição é de 5 anos então esse teu texto aí como é de 2013 não aplicou mas você vai pegar a edição nova a edição mais recente e vai estar lá vai estar essa explicação lá pra você tá bom? gente ela nunca mais quis me corrigir na aula mas por favor vocês fiquem à vontade pra usar o Google etc tá? e às vezes eu erro mas naquele dia eu não errei e olha foi muito bom eu não ter errado tá? por isso que eu conto essa história pra vocês agora que vai ficar gravada nesse item 13 aqui a gente tem que falar do artigo 54 da lei 9784 e no artigo 54 você vai ler tá muito claro tá dizendo sobre decadência o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos não é prescrição porcaria nenhuma ok? prescrição e decadência no direito público tem o mesmo prazo 5 anos ok? e claro se tiver uma fé nós não podemos falar de efeitos favoráveis para destinatários porque os efeitos favoráveis são passíveis de serem corrigidos exclusivamente para os terceiros de boa fé ok? e com isso nós encerramos aleluia ato administrativo eu não aguentava mais falar de ato administrativo pra vocês na aula que vem na aula 14 nós começaremos um novo tema nós começaremos bens públicos e eu queria que vocês trouxessem um texto eu não sei se vocês tem muito contato com ele é uma norma eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela chama código civil tá bom? então vocês tragam pra próxima aula do código civil que bens públicos tem previsão normativa nele a partir do artigo 99 até o artigo 107 não vou lembrar agora mas artigo 98 e seguintes do código civil nós precisamos do código civil na aula que vem eu aguardo todos vocês todas vocês espero vê-los alguns de vocês abrem a câmera os outros preferem continuar de pijama tudo bem tá valendo muito obrigado pela presença de todos fiquem com Deus fiquem com saúde e até quinta-feira às oito da manhã obrigado a todos eu vou desligar agora a gravação e se vocês precisarem se vocês quiserem tá gravado no YouTube muito obrigado até logo tchau tchau